...como os serviços de convênio sindical, com os consultórios onotológicos do Dr. Jair Santiago, Dr. Mário Mene, Dr. Roberta Trindade e da Policlínica de Olhos Dr. Rodrigues e Policlínica São Lucas, reforçam o compromisso com a categoria. São 15 anos de força-tarefa e pé na estrada, em nome do presidente Antônio Salustino de Oliveira. Seed Choice, elegância da moda com qualidade. Bolsas, calçados e acessórios, oferecendo conforto, estilo e variedades com preços acessíveis, típicos da mulher contemporânea. A sofisticação e o glamour com tendência estão na Seed Choice. A Seed Choice simplifica suas compras e divide em até 6 vezes. Venha conferir no segundo piso do Shopping Tambiá, ao lado da escadaria da Praça da Alimentação. Seed Choice, elegância e moda com qualidade. Armazém do MDF. Artes personalizadas. Tudo para aniversários, casamentos, chá de bebê e cozinha. E datas comemorativas, cortes e gravação a laser, em MDF e acrílico. Aqui você sonha e nós realizamos. Aceitamos todos os cartões e dividimos em até 4 vezes. Rua Tenente Retumba, 158, ao lado da antiga rodoviária. 98780-1176. Armazém do MDF. Então, minhas amigas e meus amigos, já estamos de volta com o nosso programa. Começando agora às 7 da manhã, todos os sábados, aqui na TV Arapaão. Olha, a gente foi para a festa dos 120 anos de emancipação política da cidade de Cruz do Espírito Santo. Logo ali, depois de Santa Rita, né? A festa sensacional, maravilhosa. Foram 7 dias a cidade em festa. Cultos evangélicos, missa, enfim. Tudo. Então, olha, reinauguração do estádio O Carneirão. Vocês irão acompanhar detalhadamente porque estavam lá, olha. Autoridades, serviços e militares, lideranças políticas. O prefeito da cidade, o Pedro Pereira. O popular Pedrito, acompanhado da digníssima esposa, a primeira dama da cidade, a dona Germânia Carvalho. Aliás, dona Germânia Machado, a primeira dama da cidade de Cruz do Espírito Santo. A festa foi desse jeito. Acompanhe a matéria na reinauguração do estádio O Carneirão. Vejam! Nesse exato momento, o prefeito Pedrito, de Cruz do Espírito Santo, acaba de reinaugurar o estádio O Carneirão. O prefeito, o sonho de todos os esportistas da cidade de Cruz do Espírito Santo, acaba virando realidade exatamente dos 120 anos da cidade. É, olha, Jota, graças a Deus a gente teve a oportunidade, nesse momento festivo, dessa questão do nosso aniversário de 120 anos, poder entregar esse importante equipamento aos esportistas. Foi uma obra que teve um trabalho efetivo, um trabalho que nós tivemos uma necessidade de estar de outurnamento envolvido. Fui várias vezes à Brasília também, para a gente conseguir os recursos, porque o governo federal, hoje todos sabem, todos nós sabemos, a imprensa noticia isso diariamente, vive uma crise socioeconômica de 100 em tamanho. Mas, mesmo assim, com muito esforço, com muito trabalho, a gente tem conseguido entregar essas obras. E hoje está aqui, entregue esse importante equipamento aos esportistas da nossa cidade, depois de uma luta tremenda que nós vivenciamos para poder realizarmos essa obra. Prefeito Pedrito, além do estádio O Carneirão, quais são as outras obras que estão ainda em andamento e que futuramente serão entregues à população de Cruz do Espírito Santo? Olha, graças a Deus, a gente elenca essas obras até anotadas. Graças a Deus, a minha mente não permite que eu me lembre de todas elas. Isso é importante, porque são tantas que a gente não lembra, mas vou citar algumas importantes aqui, de mais importância para a população. Estamos reformando duas escolas, entregando amanhã, duas escolas importantes nos conjuntos Francisco e Juliapaiva, que vão ser entregues amanhã. Estamos entregando também uma reforma e ampliação do posto de saúde do conjunto Francisco e Juliapaiva. O saneamento básico também daquele conjunto, o conjunto ficará 100% saneado, será entregue também. Nesta terça-feira já vai ser feito o primeiro teste. Enfim, essas obras a gente nomeia, cita como de maior importância, mas temos diversas obras de pequena monta, reposição de paralepipos, a questão da água no nosso município, que é uma coisa que é muito difícil. O sítio Jax, a ponte do Jax, aqui vejo nosso querido vereador Chico Caboclo, nosso vice-prefeito Bidubá, que aqui se encontra, nosso também amigo vereador Dida, que também participa daquela obra. A ponte do sítio Jax, que também está sendo concluída, está retomada as suas obras, que é uma obra de grande importância também para a nossa população. Enfim, com recursos próprios a gente faz de forma imediata. O que não depende da gente, a gente tem que trabalhar, se esforçar e cobrar daqueles que têm a verdadeira responsabilidade, no caso dos nossos convênios com o governo federal, o governo federal. Perfeitamente. Prefeito, se tem boa vontade, com certeza, com o trabalho, a cidade cresce. Exato. A gente equacionou a questão salarial, hoje nós estamos com pagamento em dia, realizando uma grande festa aí, porque a cultura faz parte da questão também de município. O município jovem gosta de festa, então a gente está realizando uma festa sem ficar devendo a ninguém, a festa toda quitada, não vai mexer no orçamento anual do nosso município. Então, inaugurando obras com pagamento em dia e realizando uma grande festa na qual a gente está fazendo esse ano, então eu acho que nada melhor para comemorar os 120 anos do nosso município com essas realizações. E a gente não pode deixar de falar em Rafaelito, porque ele foi gestor durante 12 anos do município e nos deixou muitos legados. E dizer ainda também que o prefeito, ele teve a dignidade de continuar, porque nós sabemos que no país que vivemos, não todos os políticos dão continuidade às obras, mas Pedrito, ele teve a dignidade de continuar e dar esse presente à população. A prefeitura, ela vive num eterno reparo, porque a gente sabe que todos os órgãos públicos, eles são depreciados com o tempo. Então, graças a Deus, a prefeitura, o prefeito tem tido toda essa observação, esse cuidado, tanto com as escolas, com os postos de saúde. O prefeito Pedrito, nos 120 anos da cidade de Cruz do Espírito Santo, entrega à população o estádio O Carneirão, num clima de muita festa, de muita alegria. Nós vamos daqui a pouquinho ao palco com o Eduardo Paioto, que vai entrevistar os grupos musicais que irão animar a festa dos 120 anos da cidade de Cruz do Espírito Santo. É isso mesmo, Jota, eu já estou aqui presente, olha aqui no palco, onde a galera já está esperando aqui a grande festa, né, que é a festa de participação política aqui de Cruz do Espírito Santo. São 120 anos, é isso mesmo, 120 anos de participação. Essa festa que está organizando esse grande evento. E nós, aqui do programa de Jota Ferreira, que está em novo, horário, hein, de 7 às 8, um sábado, na TV Arapã, viemos cobrir esse grande evento. E daqui a pouquinho você vai ver os melhores momentos aqui dentro do programa de Jota Ferreira. Valeu! Olha só, Jota Ferreira, estou aqui mais uma vez para entrevistar ele aqui, ó, Renan Moral e Ferro na Boneca. Vai botar a galera aqui de Cruz do Espírito Santo para dançar, né, amigo? Fazer muito forró, espero vocês aqui na frente. Daqui a pouquinho a gente está fazendo aí, mostrar o melhor do forró Pé de Serra, o novo Ferro na Boneca, com essa formação maravilhosa que a gente vem trazer para vocês aqui. Olha só, você já tem experiência no ramo forrozeiro, né, já foi da saia rodada, dentre outras bandas, né? Agora, como você tem a nova formação, né, da Ferro na Boneca, tem 15 anos, mas agora com a sua formação é um ano, e o que é que a Ferro na Boneca está trazendo diferente? A gente está trazendo, a gente está resgatando, né, aquele repertório embrigo, está trazendo músicas novas aí para a gente, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma partida de sucesso novo aí da gente, e botar para gerar, né, como diziam o novo, a história continua. Beleza! Tem repertório novo também, o CD que vocês estão fazendo, esse CD novo tem um repertório também, qual é a música que vocês estão trabalhando e que vai trazer aqui para o pessoal de Cruz do Espírito Santo? A música de trabalho é o Consolo de Cornecana, e agora que está aí, me ligado feito louco, eu acho que é pouco, para superar a traição de quem se ama, Consolo de Cornecana. Beleza, olha só, Ferro na Boneca, Rima Amoral, J. Ferreira, é show! Rima Amoral, J. Ferreira, é show! A música, Rima Amoral, J. Ferreira, é show! Bota a Texto, Na Música Como vocês acompanharam aí detalhadamente, falou o prefeito da cidade, Pedrito, meu amigo Pedrito, aquele abraço para você e para toda a sua família. Depois a primeira dama também falou, inclusive ela fez alusão ao inesquecível Rafaelito, que foi prefeito daquela cidade. Agora eu vou convidar aqui a Bruna. Fala Bruna, é você! Olá Jota, olá a todos aí de casa. Vou começar a falar do armazém do MDF. O único com fábrica própria que faz tudo em artigos personalizados. Corte em MDF e acrílico a laser. Na Tenente Retumba, 158 Centro. O WhatsApp de lá é 98780 1176. A elegância da moda está na City Shows, a loja típica da mulher contemporânea. Bolsas, calçados e acessórios com sofisticação está na City Shows, segundo piso do Shopping Tambiá. Toda linha de enxovais, brinquedos, móveis e acessórios para sua criança é na loja Gente Inocente, onde você vai encontrar em João Pessoa nos endereços Berruan, Feitosa Aventura, Santos Dumont e na Josefa Taveira. Gente Inocente, a loja da sua criança. O transporte ideal para sua viagem é com a Netumar Turismo. Locação de ônibus com conforto e segurança pelo telefone 988 48 0015. Netumar Turismo é com você, Jota! Depois da Bruna, nós vamos agora mostrar mais detalhes do desenrolar de toda a festa da Cidade de Cruz do Espírito Santo. Minhas amigas e meus amigos, acompanhe! O povo na rua vendendo o espetinho, vendendo a latinha, faturando um qualquer, não é? Para ajudar, porque ali também é geração de renda. E as bandas, os artistas no palco, enfim, acompanhe detalhes agora com a gente. O Pai Outro esteve lá registrando tudo. Música 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 Música